Olá galera, iniciando mais um trabalho com pintura mecanizada, livro de decorações. E aí 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 Olha aí, mais três minutos, o teto pintado, um andemão de tinta com a pintura mecanizada. Como é fácil, galera, vocês, a gente tem, eu nunca tive condição, mas graças a Deus eu tive a condição de comprar essa máquina aí, para vocês verem. Eu já dei um andemão de tinta nas paredes, entendeu? Agora é só fazer o recorte, a tinta bateu, mas olha o teto para vocês verem. Então, invista em maquinário bom, ferramentas, para você poder ter uma ótima qualidade de trabalho, entendeu? Eu, graças a Deus, eu consegui comprar essas ferramentinhas, hoje você faz um trabalho super bom, entendeu? Então, não tenha medo, que quem tem medo não vai vencer. Beleza, galera? Está de quente. Obrigado a todos.